Então aproveita e se declara a praça, beija, faz provas juntos. Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol, se for. É só você que sabe fazer feliz, que chegue a minha vida e diz que eu desejo, desejo a você. É você, só você que sabe fazer feliz, que chegue a minha vida e diz que eu desejo, desejo a você. Minhas calma zero a pés, eu te dou sim, e sim parece pouco pra você. De corações eu quero um, deixa eu te levar pra ver as flores, colorir nosso jardim de amor. Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol, se for. É você, só você que sabe fazer feliz, que chegue a minha vida e diz que o meu desejo é desejar você. É você, só você que sabe fazer feliz, que chegue a minha vida e diz que o meu desejo é desejar você. Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol, se for. É você, só você que sabe fazer feliz, que chegue a minha vida e diz que o meu desejo é desejar você. É você, só você que sabe fazer feliz, que chegue a minha vida e diz que o meu desejo é desejar você. É você, só você que sabe fazer feliz, que chegue a minha vida e diz que o meu desejo é desejar você. É você, só você que sabe fazer feliz, que chegue a minha vida e diz que o meu desejo é desejar você. É você, só você que sabe fazer feliz, que chegue a minha vida e diz que o meu desejo é desejar você. E Bahia, inovador, interativo e imediato.